E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem bacana pra você que faz o ponto cruz e que quer aproveitar esta oportunidade do fim do ano e do Natal para deixar seus bordados cada vez mais bonitos. Então a dica de hoje é uma dica bem simples, mas que o resultado fica muito bonito. Confira agora qual é essa dica. Como o Natal é uma época que tem muitas cores, muitas luzes, muito brilho então eu gosto sempre de fazer nos meus bordados no final do ano colocar bastante brilho ou alguns brilhos no meu bordado pra que eles fiquem mais charmosos. Veja aqui neste bordado o brilho que eu apliquei nele e que dá um efeito totalmente diferente e fica muito bonito. Então eu faço alguns pontos cruz com a linha metalizada em todo o bordado para dar um efeito de brilho, fica muito bonito. Olha que legal! Então aqui tem uns pontos cruz, assim tem uns que eu faço aqui na vertical e outros só na diagonal aqui e eu faço ele em volta de todo o bordado pra ficar bem espalhado as cores. É interessante também você utilizar somente cores mais neutras não cores muito chamativas. Você usar, por exemplo, a cor prata que é essa aqui, você vê que ela fica bem escondidinha no branco, né? E você também utilizar o dourado ele também disfarça bastante e não fica tão chamativo ofuscando o seu desenho principal aqui. Ou seja, enquanto a pessoa estiver vendo o seu bordado ela vai ver alguns brilhos mas nada que atrapalhe o bordado principal que no caso aqui é o passarinho nesse ramo de uma árvore aqui. Então fica bem bacana. Outra dica também é que como você vai fazer vários pontos pingados em todo o bordado você, consequentemente o seu avesso não ficará perfeito porque não tem como você fazer um ponto e arrematar pra fazer outro. Então, você vai ter que sacrificar o avesso do seu bordado pra fazer este efeito aqui na frente dele. Olha aqui atrás desse bordado. Tá vendo? Fica tudo espalhadinho. Então eu faço um ponto aqui depois eu pulo pra cá depois eu pulo pra lá e pra cá e você vai fazendo esse zigue-zague de pontos aqui na parte de trás. Então se você for fazer um bordado que vai ficar escondido o avesso como num cartão, por exemplo ou num quadro você pode caprichar aqui atrás deixar de qualquer jeito. Agora se você for fazer algum trabalho que vai ficar exposto você pode colar uma entretela aqui atrás pra evitar que o que esses pontos desfiem ou fiquem frouxos, né? Ou então você pode utilizar a cola jeans pra fixar esses pontos aqui. Essas linhas aqui elas ficam soltas tá vendo? Olha aqui, ó. Fica solta as linhas de um ponto para o outro. Então a dica é essa você coloca ou você coloca a entretela ou você cola com a cola jeans pra ficar bem seguro e não desmanchar. Para você fazer esse efeito você vai utilizar as linhas metalizadas aqui eu tenho alguns exemplos tem a prateada e a dourada. Olha que legal. e você vai utilizar apenas um fio dessa dessa meada aqui pra não ficar muito chamativo o seu efeito. E tem a dourada também as duas ficam muito bonitas. Elas vêm em meadas como essa aqui normal como se fosse outra merda de linha de algodão. Então você tira ela com cuidado aqui, bonitinho e você aplica nos seus bordados pra dar um efeito bem natalino e brilhante ao seu trabalho. Vai ficar muito bonito. Faça o teste e você vai gostar. Bom pessoal essa aqui foi mais uma dica rápida e simples pra você utilizar nos seus bordados no final de ano pra deixar tudo bonitinho e tudo com um toque especial que só você consegue dar. se você gostou dessa dica deixa um comentário aqui pra mim se você ficou com alguma dúvida ou se você faz de uma maneira diferente ou se você não sabia e gostou enfim deixa um comentário aqui pra mim se você gostou também compartilhe com suas amigas no seu blog no seu facebook onde você quiser pra elas enfeitarem também os trabalhos delas agora no natal. E também não esqueça de clicar em gostei pra ajudar a divulgar o meu vídeo aqui no youtube. Então muito obrigado por você assistir esse vídeo um grande abraço pra você e até o próximo vídeo tchau Tchau Tchau